Agora isso aí o senhor vai jogar fora? Vai fora. Ai, caramba. Esse frango tem no aula. Tem no aula aqui. Aula, como cortar o frango? Pode mandar lá, gente. Deixa pra lavar pro lúr, que é o aranhinho danado. Tá, então sim. Eu vou lavar pra lá. O que que tem dentro dele, desse negócio? Aqui é a areia, aqui é onde vai os... Ah, o papo dele? O ilho. O papo dele, né? Vem o papo e depois vai... Ah, tá, entendi. Mas eu falo, não vai embora, não. Ela tirou a costa do costa aqui, ó. Tá, é. É a costa enquanto a costa. É. 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 Tem que dar vinte e um pedaço, né? Tem que dar vinte e um pedaço, né? Oito, tem dez. Tem dez, tá, tá. Essas marinhas não contam, não, esse negócio marrom, né? Eu sei, ó. Agora... O que que você tá querendo? Agora eu já usei aonde que eu faço isso. É agora? É. Ó, peraí. Você vai fazer isso aqui, né? Sim. Aqui, aqui é um pedaço. Tá. Aqui. Aqui. Ó. Sim. Ah, tá. Já fica muito pequenininho. Entendeu? Sim. O outro lado foi melhor. Aí, aqui é o... Essa é a parte da frente, né? Ah, tá. Esse aqui é o lado do... Picado, né? Vem, vem mais pra cá. Pra cá, porque o outro vai matar o que chegar. Aqui é esse. Cuidado com a mão. Cuidado com a mão, então. Agora quebra o ossinho aqui. Quebra o ossinho. Desnoca o ossinho. Desnoca. Desnoca o ossinho de tamanho. Aí. Vai. Aí. Agora passa, passa. Cuidado com a mão. Cuidado com a mão. Cuidado com o braço do homem aí. Você não pegou. Cuidado com o braço do homem. Tá bom. E virar assim de lado, né? É. É o outro. E aqui... Ele me ensina, gente. Aqui um outro pedaço sai aqui. Aqui ó. É muito raro. É. É, parece. Eu não sei que tem raro. Acho que legal, hein, não é? É interessante. Legal pra caramba. Viu? Eu queria, mas aqui tem o... Quer ver? Quer vendo? Não corta muito lá dentro, não. Agora, você corta o peito. Ah. Aqui tá o peito. O peito já... O férgio eu acho nem que o peito. Tá boninho! Ó o peito ali, ó. Vou pegar o peito. Vou tirar esse daqui, né? Eu vou tirar. É, esse aí eu vou tirar. Ah tá, é o mesmo esquema desse menino. Ó. Ah tá. Aí. Ah tá. Agora aqui, é o outro cadáver. Vem aqui que é a bolsinha de novo. E isso. Basta. Agora tem a bolsinha aqui. Basta ele. Basta ele. Tchau. Tchau.